O programa sustenta deve ser o mais corrupto dos programas da história do nosso país, só ficando abaixo do sustenta. Não somente porque se endividou o país para dinheiro que foi para os bolsos de dois dirigentes ou três ali que se distribuíram. O dinheiro sustenta não foi para a população, não foi para a agricultura. Passou por lá, passou por lá, através de esquemas, foi para o bolso dos chefes do topo. E com o apadrinhamento do tribunal administrativo, com o apadrinhamento do tribunal administrativo. Lembram-se que o tribunal administrativo fez um processo de acusação. Aquilo é branqueamento de imagem do ministro. É branqueamento de imagem do ministro. É o tribunal administrativo que não somente é corrupto, mas também está a ficar sujo ele próprio por branquear imagem de dirigentes corruptos. Se acusaram pessoas júniores lá no Ministério da Agricultura, mas o principal, o ator e o principal beneficiário do programa sustenta, está com a imagem lavada, que é o Celso Correia, está com a imagem lavada. Lavada pelo tribunal administrativo. O tribunal administrativo não está mais a servir o povo, está a servir interesses, lavagem de imagem de dirigentes corruptos. Então, essa questão do sustenta tem que estar no centro do debate político eleitoral deste momento. Venha assim, montanha, pega esse assunto aí, do sustenta. O sustenta. O sustenta.